Interlúdio Einstein e Besso caminham lentamente pela Spechergass no cair da noite. É uma hora tranquila do dia. Logistas estão fechando as portas e colocando para fora suas bicicletas. De uma janela no segundo andar, uma mãe chama a filha para vir para casa e preparar o jantar. Einstein tem explicado ao amigo Besso por que quer conhecer o tempo, mas não diz nada sobre seus sonhos. Em pouco tempo chegarão à casa de Besso. Às vezes Einstein fica lá até depois do jantar e me leva, tem que vir buscá-lo, junto com o neném. Isso normalmente acontece quando Einstein está mergulhado em um novo projeto, como agora, e durante todo o jantar ele fica balançando a perna sobre a mesa. Einstein não é boa companhia para um jantar. Einstein se debruça na direção de Besso, que também é baixinho, e diz Quero entender o tempo porque quero me aproximar do velho. Com o gesto de cabeça, Besso concorda. Mas levanta alguns problemas. Em primeiro lugar, talvez o velho não esteja interessado em aproximar-se de suas criações, inteligentes ou não. Em segundo lugar, não é óbvio que o conhecimento seja igual à proximidade. Além disso, esse projeto sobre o tempo pode ser grande demais para uma pessoa de 26 anos. Por outro lado, Besso acha que seu amigo pode ser capaz de qualquer coisa. O ano mal começou e Einstein já concluiu sua tese de doutoramento. Terminou um estudo sobre os fótons e um outro sobre o movimento browniano. No início, o projeto atual era uma pesquisa sobre a eletricidade e o magnetismo, os quais Einstein inesperadamente anunciou um dia. Exigiriam uma reconceituação do tempo. Besso fica fascinado com a ambição de Einstein. Besso deixa Einstein a sós com seus pensamentos por alguns instantes. Ele se pergunta o que Ana preparou para o jantar. Seu olhar percorre uma rua lateral até atingir o are, onde um barco prateado brilha o sol que se põe. À medida que os dois homens caminham, seus passos estalam suavemente nas pedras, arredondadas. Eles se conhecem desde o tempo em que eram estudantes em Zuri. Recebi uma carta de meu irmão, que está em Roma, disse Besso. Ele virá passar um mês conosco. Ana gosta dele, porque ele sempre diz que ela está bonita. Einstein sorri distraído. Não poderei encontrá-lo depois do trabalho, enquanto meu irmão estiver aqui. Você vai ficar bem? O quê? Pergunta Einstein. Não poderei encontrá-lo vezes muitas, enquanto meu irmão estiver aqui. Repete Besso. Você vai ficar bem sozinho? Claro, diz Einstein. Não se preocupe comigo. Desde quando Besso conheceu, Einstein é autossuficiente. Quando ele era mais jovem, sua família vivia mudando de um lugar para outro. Como Besso, ele é casado, mas quase nunca sai com a mulher. Mesmo em casa, ele foge de Mileva, no meio da noite, e vai para a cozinha calcular longas páginas de equações que mostra para Besso no dia seguinte no escritório. Besso olha curioso amigo. Para uma pessoa tão reclusa e introvertida, este desejo de proximidade parece estranho. O interlúdio é apenas um trecho conectando os tempos. O próximo é 8 de maio de 1905. E o interlúdio tenta conectar a gente com o próprio Einstein, que seria, no conceito desse livro, a pessoa pensando sobre o tempo. Então, todos esses episódios que eu li anterior, eles seriam como se fosse Einstein pensando sobre o tempo e colocando algumas conjecturas. O interlúdio, ele tenta centralizar a imagem de Einstein no tempo, mostrando os conceitos e o que ele já tinha de conhecimento, na época já do efeito fotoelétrico, e também do movimento browniano, e esses questionamentos a respeito do tempo. É uma conexão ou uma colocação para o leitor de em que etapa ou em que fase ele está se referindo para o contexto do Einstein quanto aos pensamentos que ele está sugerindo neste livro. Lembrando que é uma ficção, também não sabemos se ele fazia essas conjecturas, mas o livro continua sendo muito interessante, então, para a gente pensar como e o que será que estava passando na cabeça de Einstein nessa época. Mas, como a história diz, provavelmente ele realmente era uma pessoa introspectiva, tinha uma conexão muito superficial com a família, né? O trabalho era a prioridade dele. Esse episódio é só mais para comentar sobre essas coisas e... Bora lá para o próximo episódio, 8 de maio de 1905. Esse é o Interlúdio e eu paro por aqui. . . . Legenda Adriana Zanotto